Beleza? Salve, salve toda rapaziada aí, irmão, mais uma vez Aqui diretamente da quebrada Lago Azul É nóis Tamo junto Chamando toda rapaziada aí Dia 7 agora, tá ligado? Vamos tá ao vivasso lá no ginásio do Lago Azul Lá no ginásio do Lago Azul não, bem ali embaixo Estamos aqui no morro do Lago Azul Entrada aqui do Lago Azul, próxima à Via Sacra, tá ligado? Então, já convidando toda rapaziada Dia 7 agora, ginásio do Lago Azul Bem ali perto, logo ali embaixo Dalla CDP, informante ao vivasso, meu irmão É nóis É isso aí Vamos tá lá em cima lá Daquele modelo do palco representando a galera Dia 7, mês que vem Esse mano velho aqui, ó Dalla CDP, mano ruim, informante objetivo Mandando aquele som consciente pra galera, beleza? É nóis Falou Tchau 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 Tchau